Bom, estamos aqui de volta no nosso terceiro bloco, vamos ver mais uma mão aqui, ver se eles conseguem mais uma mão interessante, mais uma mesa que só tem um donk, né? É, parece que ele está fora do jogo ainda, né? É, então estamos jogando... Só contra regular mesmo. É, só não tem o regular aqui, eu dei um play aqui antes, ele é um puta 3, né? Vai ficar rico. Ele já foldou a 23-18, é só uma mesa que tem uns carinhas lá, 24-18, 23-17, é engraçado que esses são os caras que eu lembro, pô, quando eu comecei, estuda minhas estéticas quando eu jogava NL400 no PS em 2007. Eu era 20-15, mais ou menos. E era um dos caras mais luzes que tinha lá, entendeu? Dos regulares, né? É, o jogo muda bastante. O jogo muda. Hoje, tipo, 20-15 é... É, o cara tight. É, o cara tight. E muitas vezes essa diferença é uma posição só, você começa a abrir um pouco mais no botão, já aumenta muito. Então, alguns jogadores vão olhar um cara 27-22 e vão achar que é o maior maluco do mundo, mas às vezes é um cara que só rouba muito do esmal ou rouba muito do botão. É, isso confunde bastante, cara. Se você não fica ligeiro nesse tipo de coisa, às vezes você vai ver o range todo dele alto assim, está tudo no botão. Então, tipo, o cara abre o NL do botão, mas as outras posições é tudo baixa, 15%, 14%, que é o ideal, digamos assim, né? E aí, o outro regular lá que está jogando 10 meses, está correndo pra caramba e tal, a hora que ele tem uma decisão difícil com o cara, ele vai ver a 27-22, né? Já analisa o geral, né? E ele acaba... E aí você ferra. E aí você ferra. Tá indo no cavalo. Então, vamos ver o que temos aqui. Temos mais valer de copas. Gostas, tá bom? Opa! É bonitinho, né? É bonito. Dá pra fazer flush, dá pra fazer sequência, dá pra fazer uns par alto. E catucamos aqui pra seis. Um tribet. Um tribet. Normal. Normal, ok. Isso é o que mais rola nessa posição aí. Eu lembro que essa questão da tribet no botão, não lembro... Vídeo de quem que eu vi? Tem, acho que tem uns seis meses, isso. Que o cara estava falando como hoje, de longe, o pior spot pra você tribetar light é esse botão contra o cutoff. Sim. Porque é uma coisa que é coisa de um ano e meio atrás, foi a sensação do momento. Lembra? Tipo aí. O puto, o cutoff abre muito, porque quer roubar os blinds e tá em late. Então, eu vou tribetar bastante ele, porque ele foda. Só que hoje o pessoal desenvolveu o jeito de combater isso. Então, antes, ninguém tinha range de 4bet no cutoff contra o botão. Ninguém tinha range de call e check call, trocente nas streets, entendeu? O cara não usava o wise eyes, por exemplo, pra balancear esse range. E hoje o pessoal usa. Então, uma coisa que tá ficando interessante hoje é, se você quiser tribetar light, tribeta o UTG desbalanceado, tribeta... Pega, por exemplo, quando você tiver no cutoff e o UTG abrir, o cara tá abrindo 17% do UTG, tribeta esse cara, sacou? Porque é uma posição que ainda hoje passa um pouco mais de respeito, certo? Você que tá mais atualizado. É, mais ou menos, né? Acho que quanto maior o limite que você jogar, é mais difícil, né? Porque todo mundo sabe disso aqui, isso que a gente tá falando aqui, as pessoas, todo mundo que tá na mesa, teoricamente, sabe disso. E aí vira aquele jogo agressivo que vira uma bola de neve, né? Você acaba jogando mãos, assim, por valor, que teoricamente, se você jogasse o limite mais baixo que sim, você não pode jogar ela daquele jeito, porque você nunca vai ser lucrativo. Mas, assim, o NL200, acho que é... Ainda tem um pouquinho de agressividade, mas dá pra explorar legal isso daí ainda. Saquei. Então, aqui no caso, o cara que deu a tribet na gente, vamos ver aqui. O cara tem 7% de tribet, fold pra fourbet, done. O que é esse done aqui? Sabe que você fez esse done? Nossa, é o nick do Lagosso isso daí. Estranho, hein? Será que é porque ele não teve nenhuma... Porque ele não tomou nenhuma fourbet? Acho que geralmente quando o cara não toma fourbet, fica esse tracinho. Porra, o game manager bugado aqui. Então, a gente não tem o fold pra fourbet dele, mas a gente tem que esse cara, o call open dele no botão é 27%, então ele dá muito call. E a tribet dele no botão é 7%. Então, acho que é um cara que se ele tiver que escolher entre pegar, por exemplo, um aizidama e escolher entre dar call e dar tribet, eu acho que ele dá call, uma mão do tipo aizidama. Então, acho que o range de tribet dele vai ser, tipo, um pouquinho mais polarizado. Vai ter, tipo, umas mãos mais altas e umas mãos mais baixas. Então, se você não entendeu, eu vou explicar um pouquinho, um pouco mais com calma. Esse cara tem 27% de call no botão, que é alto, certo? Então, ele tem muitas mãos que ele tá vendo flop. E que mão que ele quer ver flop? Quando o cara dá call, ele tá escolhendo ver um flop. 7-6, aizidama, umas mãos assim. Porque é muito alto isso. Provavelmente tem aizidama, a reidama, a 10-10, talvez valete-valete. E o 7% de tribet no botão é pouco, certo? Sim. Tipo, pra posição do botão, eu acho que é pouco. É pouco. Então, algumas mãos que fazem essa diferença, fazem o call open ser alto e o tribet ser baixo, são as mãos que estão meio que no meio termo. Então, seria, por exemplo, o aizidama, um 10-10, uma mão assim. São aquelas mãos que uma escolha muda isso. Se o cara escolhe tribetar, daqui a pouco ele já tá com 11% de tribet. Ao invés de ir com, sei lá, 22% de call open, que ainda é alto, mas já não é tanto assim. Então, aqui, considerando que o renda do cara é polarizado, o que você faz? É, eu costumo dar call aí, cara. Eu acho que eu costumo também dar dois cliques, no caso, dois cliques no rodamento, a gente vê como ele tá na sessão, né? Porque muitas vezes a gente pega o apanhado geral das mãos, mas às vezes o cara, tipo, numa mesa ele tá jogando totalmente diferente. Isso acontece muito, quem joga muita mesa. Uma mesa você tá mega tight, porque não tá vindo carta e os adversários também não é bom pra habitar mãos. fora de posição, e você acaba jogando diferente. Então, eu acabo vendo como ele tá jogando, mas geralmente eu dou call esse tipo de mão, principalmente por ser botão contra CO, onde a tribet hoje em dia é alta, light, assim, tem bastante coisa. Acho que eu calquei até, porque contra o range fraco dele, polarizado, a parte de baixo a gente tá bem, e contra o alto a gente sempre pode acertar mais, um flush draw, alguma coisa assim, e acertar uma flush draw. Então, aqui acho que é, é, estamos indo com mais 100 big blinds pra trás, dando check, acho que check é ok, deixa ver o que ele faz. O cara abertou meio pote, se dá raise, se dá call, e aí? É, eu costumo, por jogar esse tipo de mão, eu costumo jogar por stack mesmo, já por estar fora de posição também. É, é, óbvio que se ele tiver AK aí, acho que é a única coisa que ele vai atuar, mas, é, eu costumo jogar por stack, assim, com draw, fora de posição, eu costumo dar check e raise mesmo, e, e ver o que que dá, porque, eu acho que é ruim jogar fora de posição, assim, uma mão, geralmente é boa, mas, assim, é... É esse high ainda, né? É, eu acho que é legal o check e raise mesmo, porque muitas vezes ele vai, ele vai tá metendo isso aqui com uma mão tipo 10-10 da vida, ou 10-10 talvez nem o tempo que ele nutre beta, mas, por exemplo, pega um dama-dama, um valete-valete, alguma coisa assim, eu acho que ele beta quando a gente dá check e raise, consegue fazer ele foldar, algumas mãos estão na nossa frente, e mesmo mãos que não estão na nossa frente, pega, por exemplo, sei lá, um blefe total, ice 3, ice 4, por exemplo, se a gente consegue fazer esse cara foldar, é bom, porque às vezes a gente dá check, check, daqui a pouco explita, entendeu? Ou bate, por exemplo, a gente dá check e call, aí turn e bate um 2, que ele fica com uma broca e manda uma bala forte, assim, porque na cabeça dele parece que a gente tem um 9-9 da vida. É, e outra, o check e raise também confunde um pouco, principalmente nesse tipo de mão, por causa que ele vai te colocar num range também, e seu range, assim, teoricamente ele vai te colocar o quê? A cá você daria for bash preflop, então só sobra draw, air total e trincas, tipo, 3-3 e 8-8. Então, acho que você pode fazer ele errar ainda, com mãos, como você falou, air total, ele pode, já aconteceu isso comigo, de eu dar raise e sebet nesse tipo de board, tipo, com o rei dama, que eu dei call, e o cara chovar, tipo, as e valete, as e 10. Tipo, um air total. Mas é porque é aquilo que eu falei, o cara que coloca num range, tipo, se você não representa muita coisa, ele pode querer botar mais pressão. Então, acho que eu prefiro o check e raise por estar fora de posição. É, eu concordo com o check e raise, acho que é, o check call, acho que eu só daria check call se fosse um cara que eu sei que ainda vai me levar muito. Porque eu posso dar call com esse high, se eu bater o flush, o nego vai mandar duas balas, agora, contra esse cara, eu iria de check e raise mesmo, já que dobrou oito, que não muda muito a coisa, né? Então, o cara beta, um pouco mais que meio pote, e aí? É. É complicado aí, hein? Acho que eu jogo o check fold. O cara não parece ser dos mais... É, a questão é que, é, se ele... É porque eu não tenho histórico com ele, mas... É, eu costumo... É, na verdade, eu costumo pagar. Você paga? Eu pago, assim, porque, por ser o limite que eu jogo, assim, acho que tem muito... Os caras mandam mais pressão. Mas, assim, é... Talvez, assim, se você não tiver muita história, o cara rola o fold, cara. Porque, assim, teoricamente, ele está representando a K, ou o par de A, porque ele não daria duas balas aí, eu acho que com um par de dama, um par de valete, um par de 10. Então, o AK você está contando simplesmente com o flush, né? Porque o AS... Ah, exatamente. Eu acho que você não tem tantos odds, assim, para ir atrás. Às vezes você já está morto para um rei-rei da vida que betou isso, entendeu? Então, acho que você tem um pouco de reverse implied, por isso eu daria... Eu daria check fold aqui. Mas o que acontece nos limites do roqueiro é que, muitas vezes, nos limites do roqueiro, o ace high é bom, entendeu? Porque o cara está betando aqui, tipo, dama e set, entendeu? Que ele blefou o pré-flop. E ele deu check raise aqui. Eu não gosto do check raise. É, você só tira air total, né? Se o cara se achar que o cara... Você tira air total, mas a gente nem sabe se ele manda air total aqui, né? Sim, é. Ele sabe. Então, assim, você tira uma parte, tipo, talvez pequena do range que beta esse turn, entendeu? Então, é um range que é forte já. Se você pensar que o cara deu 3-bet pré-flop, se bet flop, se bet turn, esse é um range que é forte nessa situação, entendeu? Porque o turn não é um scary card, uma carta que o nego não blefa tanto, entendeu? Então, eu não... Não mandaria. É, eu preferia no flop. Eu acho que... No flop, eu acho que é o ideal. Esse check raise. Também é preferido no flop. Sua qualidade é melhor no flop. Muitas vezes, por exemplo, você dá check call, bate teu flush. Quando o cara tem eyes eyes, eyes e rei. Aí o cara dá check check, e aí você não ganha o dinheiro com o flush, entendeu? Então, tem que saber potencializar o ganho da sua mão também. E aqui, contra o eyes eyes, né? Então, era mais ou menos o range que a gente espera. Eyes eyes e rei, eu acho que... Talvez um rei e rei, mas o rei e rei tem menos combinações. E o River, será que bate? Eu acho que vai bater. Será que bate, né? Não bateu, né? Só faltava bater. Imagina que queima o nome das eyes. Mas é isso. Você tem que ficar sempre... Fazer a leitura de mão inteira pra ver se o teu blefe tem alguma lógica por trás. Então, nesse caso, no turn, não tinha muita lógica, porque não tem tanta coisa que você folda pra compensar e investir tudo isso no pote. E a sua equidade, se você for pago, é essa. Você tá indo atrás de, tipo, oito outs. Do flush, né? Na verdade, nem oito outs. É, oito outs por causa do oito de copas não serve. Mas é isso. Tamo acabando aqui mais um bloco. Daqui a pouco, tudo me volta. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti